Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, MTA Roleplay, cara, hoje é o seguinte, mano, depois de tanto tempo sem jogar MTA Roleplay, eu tô aqui no servidor, agora esqueci o nome, CMRP, mano, comando, aqui ó, Cidade Moderna Roleplay, Cidade Moderna Roleplay, seguinte, esse é o único vídeo que eu vou gravar provavelmente na semana, por quê? Porque eu quero saber se ele tá dando pra fazer roleplay, velho, eu tô ouvindo uns pipoco de longe, tá ligado, mas tá tranquilo, eu vim aqui, peguei essa parada de pescaria, mas nem sei se eu vou fazer isso, eu quero andar pela cidade aí, ah, eu quero ver se tem coisas novas, calma aí, deixa eu ver uma parada aqui, eu tenho que trocar essa roupa aqui também, já tá padrão, apertar F1, F1, pega um veículo, demorou, deixa eu sair disso, F2, aqui as animações, F3, F3, nada, F4 é pra poder comer, F5, olha só, rapaz, F5 tem um celularzinho agora, deixa eu ver aqui, jogador, dinheiro, banco, procurado, level 0, VIP não, emergência, aqui eu posso chamar, mecânico, polícia, Uber, hum, rapaz, enviar dinheiro, eu boto aqui o meu dinheiro, e ver o cara que eu quero enviar, top, WhatsApp, chamou o cara no WhatsApp, aqui tem animações, pra você coisar, né, e localização, caso você queira, sei lá, achar localização de algum player, é isso? F6, sou tipo hacker? Que isso, hein, mano, gostei do celularzinho, deixa eu guardar aqui o celular no bolso, F6, painel de drogas, carai, é, vinha, loco, caindo, LSD, ainda, eita, nóis, hein, só coisinha boa, F7, não tem nada, tranquilidade, só rapidão aqui, beleza, ficou normal agora, F8 padrãozinho, F9 é o que, mano, você quer F11? F11 é o mapinha, de boa, de boa, mapinha tá normalzinho, hein, guys, então vambora, hein, inicialmente, temos um celular, ô, rapaziada, tranquilo, né, é, irmão, acho que esses caras tão baixando as paradas, vocês nem me ouvem, agora eu queria, ah, eu vou chamar o Uber, vamos chamar o Uber, cadê, é, cadê, Você fez um pedido de ajuda, aguarde, será que dá alguma coisa, se alguém vai aceitar ou não? Mano, tô sentindo falta de som, cara, parece que o jogo tá sem som, mas tá tudo no máximo, sei lá o que que é isso, tio, vou chamar de novo, ô, irmão, ô, irmão, eu vou te perguntar aqui uma parada aqui, mano, ô, tá dando, tá tendo algum Uber na cidade aí, tio, eu chamei uns 3 ou 4 e ninguém veio, tenta chamar o Uberzinho aí, mano, você sabe onde que fica a loja de roubo aqui? Pô, aí é osso, mano, carai, é, acabei de chegar de avião aqui agora, tá bom, beleza, beleza, aí, ó, tá aí, tá aí, essa é o nosso RP-MTA, irmão, ó, vou ficar, ó, nem sai do lugar ainda, hein, vamos ver, hein, tá desse estilinho, Dando os aranha aqui, tipo, eita, nóis, já foi embora ali, eita, nóis, deixa eu ver, deixa eu ver esse cara aqui, cheguei, deixa eu ver, ô, irmão, ô, irmão, ô, na estrada não, ô, babacão, Pega os cara aqui, polícia, aqui, polícia, ô, polícia, ô, polícia, ô, polícia, ô, polícia, ô, cara ali, polícia, meu Deus do céu, os cara não vem não, Acho que foi atrás de outro, que isso, olha essa bagunça, mano, carai, olha só, tem 5 minutos aqui, só tem bagunça, tio, eu quero só sair do local, velho, Nossa, chamei, nossa, sem querer, eu chamei o cara, nada a ver, mano, ah, carai, velho, chamei o cara, nada a ver, tio, Tomara que ele não venha, nossa, acho que ele veio, deixa quieto, até vazei de lá, chamei o cara da staff, sem querer, velho, ô, 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 tu é Uber, irmão? Eu sou, não, velho, você é Uber, não? É ou não é, mano? Não é, Uber, não, de boa, de boa, demoroso, esse cara não fala, não fala, não fala pra onde, velho, coloca aqui o caráter, ó, tu é Uber, irmão? Eu sou, bora, tu vai, vai pra onde, velho, eu tava querendo a laje de roupa ali, tenho impressão que isso aqui vai dar muito errado, isso aqui não foi o cara que eu xinguei agora, tava dando zero aí, mano? Meu Deus do céu, mano! Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Isso aqui é um carro, não é um avião, não. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? Tá indo certinho, tá indo certinho. Tô vendo que nada mudou, hein. Nesse tempo tanto sem jogar MTA, nada mudou. Ae, irmão, muito obrigado aí, hein. Caralho, os caras tão ouvindo até musicão ali, velho. Tá clicando na senhora. A senhora não tá... não tá comparecendo, porra. Ah, mal educado é a senhora, gente, tiazinha. Vai logo. E aí, mano? NPC de roupas, clica em NPC para abrir painel. E aí? Tá ouvindo aí, irmão? Tá ouvindo aí, irmão? Oi, irmão, tá me ouvindo aí? Isso aqui já foi de vala, galera. Já foi de vala, tá ligado? Mano, eu vim pra um lugar, nada a ver esse rolêzão aqui, hein. Um lugar mó perigoso, velho. Olha a polícia ali, olha a polícia ali, mano. Deixa eu falar com ela. Ô, policial! Ô! Ô, policial! Ô! Ô, seu policial! Tá, réu! O cara tava aqui agora e sumiu, velho. Recrutamento do choque ou quem quiser participar, manda eu. Tá, réu, mano. Será que eu mando eu ali? Meteu o louco lá no recrutamento? Eu sou bom de tiro, hein. Meu Deus, o que que tá acontecendo com esses dois carros, mano? Ah, o meu... Eita, nóis! E tirou tinta! Caralho! Caralho, o cara puxou um carrão, mano. Eu tenho dois mil reais só, gás. Nem comprar roupa eu consegui, velho. Bom, o vídeo de hoje, né, fazendo RP. Eu quero ver como é que tá o RP dos caras, tipo. Já viu ali que já tá meio tenso, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Passou um amaroque... Meu Deus do céu, velho! Que que é isso, jo... Cala tua boca, velho! Cala tua boca, teu bosta! Eita, nóis! Vista doido, velho! Eita, atropelou o cara ali! Meu Deus do céu, velho! Tá certinho os caras ali, mano. O que aconteceu aqui? Foi briga? Será isso aqui? Irmão, o que aconteceu aí, irmão? Sei lá, mano. Chamou o Meganko aqui. Quebraram... Os carros bataram de frente aí, mano. Rapaz, os carros bataram de frente, já era um motor, tio. Já era, irmão. Ah, o cara é mecânico, mano. Ah, a polícia, mano. A polícia tá fazendo parkour com a moto, velho! É, meu Deus! Que que isso, mano? O cara tá querendo guinchar um guincho, velho! Ele tá querendo guinchar um guincho? Entra no... veículo do senhor aí. Nossa, eu tô observando, hein, Geyser. Oi, irmão de bike, onde você pegou essa bike? É nóis, é nóis, foi a novela resposta aí. Caralho, bom é que ninguém me reconheceu. Isso que é bom, velho! Nossa senhora, hein! Que delícia! Por isso que eu vou ficar um bom tempo sem jogar. Tá, aqui não vai dar mais nada, não, tio. Os caras tão ali fazendo RP de mecânico, tá safe. Ô, louco! O cara tá com sombrinha da Oakley, velho! A sombrinha da Oakley, mano! Caralho! No meio da rua, mano! Isso aqui é o que? O escudo? Será que ele tá usando como escudo? Isso aí para um carro, mano? Isso aí tá na sua mão? Caralho, o cara nem fala, tio. Acho que ele vai roubar um carro com isso aí, velho! Meio perigoso esse cara aí, hein! Brota bailão no pier. Meu Deus, imagina o que tá acontecendo lá, hein! Só que eu não tenho carro, velho! Tenho dois mil, mano! Eu tenho que fazer pesca e eu não tenho como... Ah, vou pegar uma bike! Esqueci que eu posso pegar uma bike lá no início, calma aí que eu vou botar lá. Voltei pra onde eu tinha saído e tá o mesmo carro ali. Aqui, ó, dá pra pegar uma mountain bike bem mexida. Que boa, tiozão! É nóis! Caraca, é o tanto de casa que apareceu no mapa, velho! Deixa eu ver isso! Minha mãe do céu, é o tanto de casa que tem no mapa, velho! Nem ferrão que vai dar pra gente pegar. Ó, tá marcado verde lá no pier. Acho que é lá que eu tenho que ir, não? Deixa eu ver... Barra infos. Ahn... Digite barra pescar e aperte M. Clique na água para começar a pescar. Esse cara tá querendo me roubar, não, tiozão? Fala aí, irmão! Como é que é o negócio aí? Tranquilidade, irmão. Tranquilidade na quebrada, irmão. Faz o seguinte, pega uma bike ali, ó. Os caras tão dando uma bike ali de graça, ali, ó. Ali, ali, ó. Na lojinha ali, ó. Lojinha ali, a lojinha ali. Ali, ali, ó. Chega aí, ó. A voz dos caras tão travando esse servidor aqui, tá muito cheio, velho! Não dá pra entender nada. Ah, por causa do caramba, tiozão. Deixa eu ir lá pro meu local lá. Olha a favelinha, mano. Caralho, a favelinha dos caras aqui, tio. Eu vou seguir esse mano aí, filho. Subiu? Por que que eu não posso? Eu sei subir também, irmão. Vai, vai. Vai, tiozão. Bikezinho tá safe aqui, hein. Deixa eu ver se ele conhece os manos aqui da quebrada, tio. Ei, irmão, ei, irmão. Ô, irmão. Ô, ô. Você conhece os manos aí, velho? Ô, irmão. Você conhece os manos aí, velho? Tranquilo, ó. Os caras não falam, velho. Parece que tem língua presa, alguma coisa, velho. Deixa eu voltar pro meu canto lá. Descer a escada de Santos aqui, ó. Olha que massa local aqui, mano. Taram que ele se redentou aqui na paradinha. No pierzinho. Mano, não tem ninguém aqui, mano. Sabe o que eu vou fazer, mano? Vou nesse recrutamento que tá tendo aí, tio. Vamos lá, vamos meter o louco. Vamos ver como é que é essa porra. Vamos meter um barra eu aqui, mano. Meteu um eu aqui. Uh, agora que eu fui ver que tá com meu nick ali. Eles vão puxar. Eles só querem digitar eu, mano. Digite eu. Vai ter recrutamento. Vamos ver recrutamento, hein. Meu Deus, fui pra cá, mano. Meu Deus do céu, mano. Recrutamento, hein. Recrutamento. Eu vou ver isso aqui, velho. Não era essa a intenção, não, né. De novo, porra. Oi, senhor. Eu acho que eu tô muito bem. Pessoal, é... Me conectando no T-Speaker. Meu Deus do céu, galera. Esses caras tão mandando entrar na parada aqui que nem tem como, tio. Vai dar ruim. Como você vai apertando o TS3? Caralho. Caralho. Eu vou meter o pé daqui, velho. Eu tenho só de esporte. Eu tenho só de esporte. O esporte passou muito rápido. Não consegui ver direito. Cadê? Quem conseguiu ver? Fala aí, por favor. Ai, 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 ai. Eu vou dar uma de doido aqui, mano. Eu não quero participar disso, não, velho. Caralho. Como é que eu vou sair daqui agora, mano? Os caras tão mandando entrar em um monte de parada, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu meter uma parada aqui, mano. Quer ver? Deixa eu ver o que eu posso fazer pra sair daqui, velho. O meu celular roda isso não, irmão. Tô indo assim, velho, você? Ah, não. Puta que pariu, velho. Ô, Tô indo. Não, não é não, não. Sai daqui, moleque. Tomou-lhe uma porrada do policial, velho. Tomou-lhe um porradão, velho. Mano, eu só vou participar, se eu puder participar sem a parada, tio. Caralho, quem é aquele cara ali, mano? Ali, o Rambo ali, velho. Caralho, o cara parece um Rambo ali na minha frente. Ô, senhor, quero voltar, senhor. Eu não tenho isso, não, senhor. Pode me sair, Geralt. Vai morrer ali. Como é que eu faço pra sair daqui, senhor? Entendi. Pra sair é só morrendo daí, pra sair em outra dimensão. Que isso, senhor? Não, senhor. Eu tenho que pular muro, não? Que isso, velho. Me deu um tiro então, senhor. Matar eu, mano? Pra me sair daqui eu tenho que tomar uma bala, velho. Pode matar, pode matar. Meu Deus, o cara ali... Nossa, mano. Já era. Senhor, eu vou abaixar também. Eu não, senhor. Cara, eu só queria participar de uma parada. Os cara manda baixar isso aí, guys. Porque eu não tenho nem como entender o que eles falam de jogo, mano. O servidor tá muito full, velho. Quando for jogar, tem que jogar outro servidor. Aqui não vai dar, não. Pô, agora eu vim pro local que não tem como eu vazar, a não ser que eu tomar bala na terra. Só as ideias. Vai tomar ali uma coronhada daqui a pouco de novo, ó. É, guys. Não tem o que fazer, mano. Eu vou ter que ser... Eu vou ter que... Tá ligado? Os caras vão meter bala em mim, mano. Senhor, eu quero voltar pra cidade, senhor. Que casada que eu entrei, velho. Senhor, eu também quero voltar pra cidade, senhor. Ô, senhor. Senhor, eu quero voltar pra cidade, senhor. Oê? Eu quero voltar pro meu país. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vocês dois aqui. Querem voltar pro país. Caralho, velho. Que bagulho louco, mano. Esse local aqui não tem como sair mesmo, velho. Você vai pegar um avião. Você vai pegar um avião, certo? Correto, senhor. Tá ligado, senhor. Tá ligado. Tranquilo, fecha o olho, senhor. Aí, ó. O cara botou eu no avião, mano. Perdi dinheiro com a passagem, ó. Perdi dinheiro com a passagem, tá doido, velho. Só queria lá ver como é que é a parada do recrutamento, ó. Deu treta. Os caras tinham que entrar na porra de TS, mano. Não é isso, TS, mano. Mais de 50 anos, ó. Tá doido. Parado de discórdia. Esses carros, mano. O cara, aquele carro tá ali ainda, velho. Não tem como pegar esse carro, não, tio. Tá trancado. E aquela bike ali? Aquela bike ali serve já. Vai, filho. Safe. Safe, safe, safe. Olha os caras querendo roubar ali 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 ali. Isso, isso. Vai atrás dele. Vem atrás de mim, não. Caralho. Os bichinhos estão em uma nação, hein, velho. Vai contra a mão, não, tiozão. Esse aqui? Isso, policial. Quase que atropelada aí, vai. Ixi, ixi. Calma aí, polícia. Meu Deus, policial tava ali, velho. Pode meter o pé, pode meter o pé. Vai, 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 vai. Policial, policial. Acabou de passar um carro roubando os outros ali ali na frente ali ali, ó. Lá na rua de cima ali, ó. Tava tentando roubar o motoqueira. Valeu, valeu, valeu Já cagueto mesmo, mano Já cagueto mesmo Vai que é eu ali, né Bom, já deu pra mostrar Bastante como é que tá o RP Pelo menos desse servidor, hein, guys Posso mostrar de outros Olha a Ferrari do cara, tio Esse carro não é seu Esse carro não é seu Que eu sei Esse carro não é seu Vazou, tio Vazou com o carro, mano Eita Tá doido, pô Caramba O cara quase me atropela, velho Olha o carrinho ali, tá ligado Polícia do Rio de Janeiro O outro dando O outro fazendo empinada na perda polícia, mano Vou tentar de novo Trocar a roupa 30 segundos, senão eu vou perder a Ô caramba Ah, mano Que parada é essa, tio Eu tô clicando nessa mulher Ah, não dá não, velho Última vez já, mano Tá doido Já tentei várias vezes trocar de roupa E não vai, mano Cadê o cara que era aqui? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ligado? Tá ligado? Ah, tá trancado Ô, irmão Ô, irmão Ô O pessoal não tá ali, mano O pessoal ali não tá trocando Não tá vendendo roupa, não? Eita, nós Isso não tá certo, velho Vai dar muito ruim isso aqui Palma, senhor Palma, senhor Palma Que isso, velho Cara, ainda bem que tava trancada essa moto, velho Senão ia complicar muito pro meu lado, velho O cara nem me respondeu, mano Acho que tá dando treta aqui, mano Deixa eu pegar essa bike vazada aqui Rapaz, olha o tanto de treta que deu, mano Só no vídeo de hoje, velho Opa Beleza, beleza Isso aí Tem um cara caído ali no cantinho É, guys Deu pra ver bastante coisa aí O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Dá pra fazer RP aqui? Vocês querem que volte essa série de MTA aqui? Aqui não Pode ser outro servidor, tá ligado? Só entrei outro servidor aqui Só pra ver como é que tá Eu nem ia gravar Mas, ah, vamos gravar Assim todo mundo vê Se dá ou não pra fazer vídeos Demorou? Então deixa nos comentários aí A gente pode botar vídeo de noite aí De MTA igual antes Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui Vira membro Sous-titrage ST' 501 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma